A Neve Branca Eu Tentei Não Podem Vir, Não Podem Ver Sempre A Boa Menina Deve Ser Encobrir, Não Sentir, Nunca Saberão Mas Agora Vão Livre Estou, Livre Estou Não Posso Mais Segurar Livre Estou, Livre Estou Eu Saí Pra Não Voltar Não Me Importa O Que Vão Falar Tempestade Vem O Frio Não Vai Mesmo Me Incomodar De Longe Tudo Muda Parece Ser Bem Menor Os Medos Que Me Controlavam Não Vejo Ao Meu Redor É Hora De Experimentar É Hora De Experimentar Os Meus Limites Vou Testar A Liberdade Veio Enfim Pra Mim Livre Estou, Livre Estou Com o Céu e o Vento Andar Livre Estou, Livre Estou Não Vão Me Ver Não Vão Me Ver Chorar Não Vão Me Ver Chorar Não Vão Me Ver Chorar Aqui Estou Eu E Vou Ficar Tempestade Vem O Meu Poder Envolve O Ar E Vai Ao Chão Da Minha Alma Fui Prata De Gelo Em Propulsão O Pensamento Se Transforma Em Cristais Não Vão Me Arrepender Não Vão Me Arrepender Do Que Ficou Pra Trás Livre Estou, Livre Estou Como Só Vou Me Levantar Livre Estou, Livre Estou É Tempo De Mudar Aqui Estou Eu Vendo A Luz Brilhar Livre Estou Vendo A Luz Brilhar